Uma pessoa foi atingida por um tiro e ficou gravemente ferida após o caos instaurado pela invasão do Capitólio por partidários do presidente Donald Trump. Há relatos de outros feridos na confusão motivada por apoiadores do republicano que não concordam com a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden nesta quarta-feira. De acordo com o jornal The Washington Post, a vítima é uma mulher branca que levou um tiro no ombro. Para conter a invasão, a polícia foi obrigada a sacar armas na direção de partidários do presidente Trump. Congressistas também confirmaram o uso de gás lacrimogênio. Os distúrbios forçaram a Câmara de Representantes e o Senado a entrar em recesso emergencial. Trump pediu para que seus apoiadores fossem para casa após a invasão, mesmo que mais cedo tenha discursado para os partidários em um comício contra a certificação de Biden. A Casa Branca e o Pentágono disseram que tropas da Guarda Nacional foram mobilizadas em Washington e em estados vizinhos para lidar com a situação caótica. Trump insiste que as eleições de 3 de novembro foram fraudulentas, o que não foi endossado por nenhuma corte americana. Trump insiste que as eleições de 4 de novembro foram fraudulentas, o que não foi endossado por nenhuma corte americana, o que não foi endossado por nenhuma corte americana, o que não foi endossado por nenhuma corte americana.